O motociclista foi socorrido em estado grave após um acidente com uma carreta. Na verdade foi socorrida uma moça. Põe no ar. O acidente foi bem na entrada de extrema. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, duas jovens que estavam em uma moto se feriram após uma batida envolvendo o veículo e uma carreta que passava pelo trecho na rodovia Fernão Dias. Ainda de acordo com os policiais, a condutora da moto foi socorrida em estado grave e levada para o atendimento médico. A Arteres, concessionária responsável pela pista, informou que o trânsito ficou complicado no trecho sentido BH.